Não sou de ficar em casa Sou muito nova pra casa Eu gosto de ir pra balada Ficar na boa e beijar, beijar Não quero ninguém me prendendo Eu tenho um asas pra voar Pra homem nenhum eu me rendo Só quero curtir e ficar, ficar, ficar Bom, bom, bom Fazer amor mesmo que é bom Bom, bom, bom Sinto promissão que é bom Bom, bom, bom Tomar um sofá que é bom Bom, bom, bom Sou da galera Bom, bom, bom Cair no reggae é muito bom Bom, bom, bom Eu fico leve nesse som Bom, bom, bom Me remexe sempre que é bom Bom, bom E a guitarrinha, a guitarrinha, a guitarrinha Aqui, ó Se é bonitão, seu Vai, bonitão Trabalando com o clube oficial Vem, seu ganhete Não sou de ficar em casa Sou muito nova pra casa Eu gosto de ir pra balada Ficar na toa Ficar na toa e beijar, beijar Não quero ninguém me prendendo Eu tenho asas pra voar Pra homem nenhum eu me rendo Só quero curtir e ficar, ficar, ficar Bom, bom, bom Fazer amor beijando é bom Bom, bom, bom Sem compromisso é muito bom Bom, bom, bom Tomar um sofá que é bom Bom, bom Sou da galera Bom, bom, bom Cair no reggae é muito bom Bom, bom Eu fico leve nesse som Bom, bom Vem mexer que é bom Bom, bom Não vem com lero, lero E eu não se falero Com esse seu da-da-da Com esse seu da-da-da Não Não vem que não tem Eu não sou de ninguém Eu não vou me amarrar Jamais me amarrar Bom, bom, bom Fazer amor beijando é bom Sem compromisso é muito bom Tomar um sofá que é bom Bom, bom Sou da galera Bom, bom, bom Cair no reggae é muito bom Eu fico leve nesse som Me remexer que é bom Sou da galera Bom, bom, bom Fazer amor beijando é bom Bom, bom Sem compromisso é muito bom Tomar um sofá que é bom Bom, bom Sou da galera Bom, bom, bom Cair no reggae é muito bom Bom, bom Eu fico leve nesse som Bom, bom Me remexer que é bom Bom, bom Sou da galera Bom